Concentração total da Fabiana Helena Enzimbaeva fora do pódio, hein? Fabiana Moura Passou! Fabiana Moura passou! Tá na briga pelo ouro a Fabiana Moura Botando muita pressão em cima de Felfanove, hein? No último salto ela passa! Nesse momento ela tem a prata e está bem perto do ouro. É porque a Felfanove, ela não vai saltar os 4,75, ela vai direto pra 4,80. E agora ela vai ter que saltar os 4,80. Se ela não saltar, a Fabiana é ouro, hein? Se ela não saltar os 4,80, a Fabiana é ouro. E a Helena Enzimbaeva fora do pódio. Realmente alguma coisa está acontecendo, está mexendo psicologicamente com a Helena Enzimbaeva. Recolhendo frustrada seus pertences ali. Porque a Helena Enzimbaeva não costumava sentir pressão em grandes competições assim. E já mostrou que agora, depois do que aconteceu com ela em Berlim, mexeu psicologicamente com ela, hein? Bastante, bastante. Qualquer situação próxima... Olha aí a Helena Enzimbaeva com a câmera exclusiva do Sport TV, hein? Qualquer situação que aproxime daquela situação do Mundial de Berlim, ela perde o controle. Aqui ela perdeu o controle. Veio muito bem. Quando falhou a primeira vez nos 4,75, né? Ela tinha passado 4,60, deixou de saltar 4,65, 4,70, foi pra 4,75. Primeiro erro dela, ela já ficou fora de si. Feio segundo, no terceiro era pressão demais, ela não aguentou. Pra você que está chegando agora, ligando com a gente, a Keila Costa já garantiu a medalha de bronze para o Brasil. Keila Costa bronze no salto em distância. E a Fabiana Mürer, no mínimo a prata, pode ser ouro. Helena Enzimbaeva está fora da disputa. Agora só temos duas atletas, a Fabiana Mürer e a esvetilana Feofanova, que já já vai para os 4,80. Vamos ficar de olho na Feofanova pra ver se ela consegue os 4,80. E aí é o seguinte, a Fabiana Mürer, ela não precisa nem saltar agora, ela vai ter que esperar, né, a Feofanova. Se a Feofanova, em três tentativas, não conseguir os 4,80, a Fabiana já é ouro. Já não precisa nem se preocupar muito, né? O que vai acontecer é o seguinte, como a Fabiana está em segundo nesse momento, ela que vai saltar primeiramente. Então ela está pronta, está se aprontando para saltar os 4,80. Aí você vê o americano Jess Williams. O Sarrapo já está em 2,31, foi a primeira tentativa dele e ele não passou. A Fabiana Mürer nem precisava tentar os 4,80, mas ela já vai para os 4,80, né? Exatamente, tentar os 4,80 para ela é importante. A Feofanova fez uma estratégia interessante que está marcada para ela 4,80. Então a prova vai continuar até os 4,80, não tem jeito. Fabiana Mürer vai saltar. Se não passar, ela vai relaxar, esperar e torcer pela Feofanova. Feofanova não passando também os 4,80, é dela o ouro. Você viu o Stephen Hooker, né? O australiano que ganhou a medalha de ouro no salto com vara no masculino. Está acompanhando aqui no feminino. E Stephen Hooker, evidentemente, que deve estar surpreso também com o que está acontecendo aqui no Aspire Dome. Helene Zibaieva fora. E aí Fabiana Mürer. Ele que era o favorito, venceu. Estamos ao vivo com a Fabiana Mürer. Vai para 4,80. É a primeira tentativa dela. Vamos lá, Fabiana. Vamos lá, Fabiana. Vamos lá, Fabiana. Ela passa os 4,80. Na primeira tentativa. Salto de campeã. O ouro está chegando. O ouro está chegando para a Fabiana Mürer. De novo para você no detalhe. Passou e passou tranquilo. E olha, passou com folga a Fabiana Mürer. Trouxe um pouquinho a trave para ela. Trouxe um pouquinho e atacou com mais velocidade. Era o que faltava. E olha, vai para o recorde sul-americano aqui. Está muito bem a Fabiana Mürer. Está num grande dia. O ouro está se aproximando. Svetlana Feofanova vai saltar agora. É a primeira tentativa também para 4,80. É a única que pode roubar a medalha de ouro do Brasil. Aí você vê o Dusty Jonas no salto em altura. É o Dusty Jonas já conseguindo passar aos 2,31. Tem uma companhia de dois russos, né? Ribakov e Yukov. É, a Enzibaeva, com a nossa câmera exclusiva, está pegando ali a decepção, a irritação da Helene Enzibaeva. Ela não acredita no que está acontecendo. Pela segunda vez, ela fica e agora ficou fora do pódio. Ela chega a estar tremendo, a Helene Enzibaeva. Totalmente descontrolada. Você acompanhando com exclusividade, hein? No Sport TV, essa imagem da Enzibaeva. Tem brasileiro no pódio agora, hein? Fabiana Mürer aí conversando. Nesse momento... É, e nesse momento a Keyla Costa está no pódio recebendo a medalha de bronze. E Felfanova não passou a primeira tentativa no salto com o VAR, hein? Olha a Keyla. Medalha de bronze para a Keyla Costa. Parabéns para a Keyla. Primeira medalha do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo em pista coberta. Foi no último salto a Keyla Costa ganhou. Naidio Gomes. Duas vezes campeã mundial em dó. No salto em distância e no pentátulo. Agora com a Prata. É um pódio de peso isso aí. Naidio Gomes. Porque a Naidio Gomes era campeã mundial pista coberta. E a Brittany Rees campeã mundial pista descoberta, né? E as duas ficam aí com o primeiro e segundo na colocação. E que só valoriza a medalha da Keyla Costa, o bronze da Keyla, né? Ele está em muito boa companhia. De novo o salto da Keyla Costa para você. Foi o último salto. 6 metros e 63. Rendendo a medalha de bronze para a Keyla Costa. Extremamente consistente, né? Saltou duas vezes para referendar esse bronze. 2 vezes 6,63. Obrigado. 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 A 12ª medalha do Brasil no Campeonato Mundial de Pista Coberta. O Brasil até hoje tem uma de ouro, cinco de prata e agora a 6ª medalha de bronze para o Brasil em Campeonatos Mundiais em Pista Coberta. Justamente essa da Keyla. São quatro medalhas de prata para o Brasil. Zequinho 89, Jadel duas vezes e Malrin. É, e teve também, na verdade são cinco de prata, né? Porque teve... Olha a Felfanova aí, não passou mais uma vez, hein? Você vê, esse foi o primeiro salto dela, né? Fabiana Mourinho vai liderando por enquanto. Olha, são cinco de prata, viu? Porque além da prata do Zequinha Barbosa em 89, do Jadel Gregório em 2006 no salto triplo e também da mal-rimagem Valência 2008, teve o revezamento do Brasil também. Foi prata, né? Em 1993, né? É, que é controverso, né? Que a Federação Internacional, ela acaba não contando esse revezamento da década de 90. Não sei nem porquê, eles acabam não computando. Mas é uma medalha que o Brasil tem. Bom, teve uma medalha, né? Com certeza tem. Quatro valendo, mas cinco medalhas. Foi a primeira medalha, a primeira medalha do Brasil em revezamento foi essa. Aliás, foi a segunda medalha. A primeira foi do Zequinha. Continuamos vendo o salto em altura do masculino. Daqui a pouco tem, Svitlana Felfanova tentando, no segundo salto, passar por 4,80 metros. Fabiana Mure já passou. O ouro vai se aproximando. Para você que está chegando agora, ligado com a gente nesse domingo, Elenis Ibaeva fora do pódio, hein? Quarta colocação para Elenis Ibaeva. E a Fabiana Mure já saltou 4,80. Agora fica, claro, acompanhando a Svitlana Felfanova. Mas vamos para o intervalo. Já já a gente volta. Sport TV é o canal campeão. Estamos de volta. Campeonato Mundial de Atletismo em pista coberta. Você acompanhando ao vivo no Sport TV a cobertura especial e a cobertura pé quente do Sport TV. Já com a medalha de bronze da Keyla Costa. E com, no mínimo, a prata garantida para a Fabiana Mure. Já já o Zadel Gregório no salto triplo também estará aqui competindo. E você acompanhando tudo ao vivo, direto aqui de Doha. Premiação do arremesso de peso no feminino. Com a Nadzeia Ostachuk da Bielorússia conquistando a medalha de ouro. Bielorússia conquistando a primeira medalha de ouro. Estados Unidos tem 7, Etiópia 3, Grã-Bretanha 2, Austrália também 2 medalhas. Vamos então com a repórter Joana de Assis. Diga, Joana. Estou aqui com a Yelena Zimbeva. Depois de uma escolha de qualificação, você se sentiu insegura para competir hoje, Yelena? Não, eu estava completamente certa sobre a minha competição hoje. Foi um bom começo para o 60 sem nenhum problema. E depois, eu não sei, vem alguns sentimentos estranhos. Parece que eu estava cansado ou algo. Mas eu acho que eu acho que é só que eu accommodo todo o tempo. E talvez eu estou cansado psicólogicamente. Você está sentindo uma estranha sensação que você não pode explicar agora. Eu não posso explicar. Físicamente, eu me sinto muito bem. Eu estou forte, rápido, rápido. A técnica pode ser um pouco errado, mas é só por causa da minha cabeça. Então, eu acho que talvez eu vou passar a sessão de março, porque eu não posso continuar assim. Porque eu ganhei o ano passado, e esse ano de novo. Então, nós vamos analisar tudo com a minha coach. E talvez eu vou passar um ano de restaço. Às vezes você sente que você não tem o direito de ter um bom dia, Yelena? Sim, sim, sim. Eu não tenho o direito, porque a equipe russiana expectou a medalha de me. Eu sabia disso. Ok, próxima vez. Como vai ser a sua sessão? Não, eu não sei. Talvez eu passará toda a sessão de março. Deixa eu te dar algo que é brasileiro para você ter sorte de 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 sorte. Eu espero que isso me ajudasse, pelo menos para esse março, se não para o próximo ano, para a Sazelena, o que é muito importante. Obrigada, porque você está boa e você sabe disso. Muito obrigada. Até a próxima. Está aí a simpaticíssima Yelena. Demos uma lembrancinha para ela, para dar sorte, né? Ela disse que estava sentindo uma sensação estranha, né? Que ela não sabia nem, ela nem soube explicar isso, né? Que ela estava se sentindo até bem fisicamente. Talvez é... É meio confusa até a explicação dela, né? Ela falou que talvez fosse cansaço, mas que ela se sentia segura que o fato do qualifying ser complicado para ela, né? Ela teve as duas primeiras tentativas, falhou, só conseguiu na última. Isso, teoricamente, não iria atrapalhar ela hoje. Mas está aí, acabou atrapalhando. Ela falou que não sabe como vai ser o resto da temporada. Vai conversar com o técnico para analisar o que aconteceu com ela, porque ela até citou também o que aconteceu em Berlim, né? Que ela também não conseguiu, se frustrou e hoje, novamente, no campeonato mais importante do ano, a Yelena fica fora do pódio. É, e ela estava tremendo depois da prova, né? Está aí a Joana de Assis, entrevista exclusiva. Olha, a Felfonova vai tentar pela segunda vez os 4,80m, hein? Vamos ver se ela vai passar. Ela passa os 4,80m. Está na briga pelo ouro, a esvitilana Felfonova. Sim. Ela passou na segunda tentativa, né? E a Fabiana na primeira, né? É, a Fabiana está em primeiro. Está em primeiro. Fabiana Moura, por enquanto, em primeiro. E a esvitilana Felfonova, da Rússia, em segundo. Se por acaso, por exemplo, os 4,85m que vem agora, se as duas não conseguirem, Fabiana Moura tem a medalha de ouro, portanto. Fabiana está um pouquinho mais próxima do ouro do que a Felfonova. Já, já, a Fabiana Moura vai para a primeira tentativa dos 4,85m, que seria o novo record sul-americano, que é dela mesma, né? Foi fundamental passar em primeiro, na primeira tentativa dos 4,85m. E agora estamos aí com a apresentação das atletas para a finalíssima dos 60 metros do feminino. Olha, é impressionante esses 60 metros, né? Carmelita Jeter, essa que aparece aí, é uma das favoritas. Não correu muito bem a série dela, né? A Verne Jones passeou, mas ela é muito forte. Chandler Sturpp, de Bahamas, também correu bem a sua série. Quem correu muito bem foi a Verônica Campbell, a série dela. E outra jamaicana que correu redondinho foi o Sherry Ann Brooks, hein? Vamos lá. Das 8, 5 com chances. 5 com chances, é uma prova equilibradíssima. 60 metros o feminino e ninguém pode queimar a largada se não está fora, né? Ainda tem isso, né? E olha, a Fabiana Moura já está se preparando para tentar assaltar 4,85m, hein? Que seria o novo record sul-americano. Ela tem 4,82m. Mas ela vai esperar um pouquinho ainda. Tanto que o cronômetro voltou a 2 minutos dela. Valeu a largada. Decisão dos 60 metros do feminino. Vamos ver quem consegue a primeira colocação. Verônica Campbell. Raia número 3, Verônica Campbell-Brown, a nova campeã mundial dos 60 metros, Indor. Verônica Campbell, correndo muito. Ela, no finalzinho, teve a companhia da Laverne Jones Ferretti das Ilhas Virgens, mas ela conseguiu se manter um pouquinho na frente. Gravou 7 segundos. É, 7 segundos gravados, hein? Fabiana Moura, câmera exclusiva, 4,85m. Ela não consegue passar na primeira. Mas foi bem, atacou bem ali, hein, a Fabiana Moura. Se ela passar, record sul-americano, hein? Ela tem 4,82m que ela conseguiu esse ano. Vamos acompanhar atentamente a Fabiana Moura. Foi uma final sensacional de 60 metros, né? Verônica Campbell acelerou a partir dos 30 metros, não largou tão bem. Dominou a prova como havia dominado na semifinal que ela venceu, que foi a primeira. Correu redondo, sem erro. Laverne Jones, que era o grande nome, era líder do ranking mundial esse ano, ficou em segundo, muito próximo dela. Record sul-americano da Fabiana Moura, que é de Birmingham, né? 4,82m. Esse ano, 20 de fevereiro desse ano, ela bateu o record sul-americano, que é dela, 4,82m. É aí a recuperação da imagem, mostrando o momento que a Felfanova passava ali, os 4,80m, e continuava na briga pelo ouro. A Fabiana Moura está mais perto do que a Felfanova. Está mais perto da medalha de ouro, né? Foi bom ter explicado em cima da imagem, porque corações podiam parar no Brasil. Então, o resultado dos 60 metros. Verônica Campbell-Brown com a medalha de ouro dos 60 metros. Vamos na Verne Jones Ferretti, das Ilhas Virgens, com a prata e Camelita Jeter, dos Estados Unidos, com a medalha de bronze. Aí, também, recuperando a imagem, mostrando aí o momento em que ela tentava pela primeira vez os 4,85m, e ela não conseguiu passar. Mas ainda tem mais duas chances, né? Tem mais duas chances. É bom explicar o seguinte também, que a Fabiana Moura precisou de menos saltos para chegar até os 4,80m, né? É nesse caso... Então, ela está mais perto, inclusive, da medalha do que a Felfanova. Na última... E também na última, por exemplo, nos 4,80m, ela saltou na primeira tentativa. A Felfanova teve duas tentativas para a 4,80m. E o que conta, nesse caso aqui, é o salto anterior, quem passou o mais fácil. Se houvesse empate, aí faria contagem do número de saltos que levaram os atletas até esse ponto. Bom, de qualquer maneira, a competição vai continuando, né? E o salto triplo já vai acontecendo aqui também. Salto triplo no masculino, com a presença, claro, do brasileiro Jadel Gregório, que daqui a pouco será competindo. E olha, vem a ex-viturana Felfanova mais de uma vez, hein? Vem a ex-viturana Felfanova para tentar os 4,85. Vamos ver se ela vai conseguir. Ela não consegue os 4,85 também. Perdeu também a primeira chance, a Felfanova. Betanços, 17,69. Olha, que maravilha de salto. Esse foi o do Tangô. É, o Tangô que... 17,41. Foi para 17,41 já, né? O Tangô, ele é o segundo colocado até agora. É, o Jadel Gregório que ainda não saltou, não, né? O Fabrizio Donato italiano vai saltar agora. Logo depois tem o Jadel Gregório. Ainda não teve o primeiro salto do Jadel, não. Está se preparando para saltar. Agora, começaram os serviços de uma forma avassaladora. Betanços com 17,69. Na primeira tentativa, impressionante. O Tangô, também com 17,41. É salto para a vitória. Premiação dos 800 metros, o feminino. Fabiana Muri já, já vai tentar pela segunda vez os 4,85. Câmera exclusiva do Sport TV, já está com a Fabiana Muri. É um momento muito importante. Fabiana Muri pode conquistar a medalha de ouro para o Brasil no salto com vara. Ela se prepara. Pode conquistar a primeira medalha de ouro feminina do Brasil em campeonatos mundiais em pista coberta. Toda a sorte do mundo para a Fabiana Muri. Vai Fabiana, 4,85. Vai Fabiana Muri. Não passa. Ela toca de leve o sarrafo e acaba caindo. Estou muito pouco. Um pouquinho mais de velocidade na fase final ali. nas últimas quatro partes, na aproximação mesmo. Ela passa. É. A Svitulana Fiofanova, a notícia ruim é essa, né? A Fiofanova já tem 4,85 no currículo. E a Fabiana Muri nunca conquistou essa marca de 4,85. Ela só tem 4,82, né? A notícia é boa que já faz tempo que a Fiofanova não salta 4,85. Está vendo a Mouri ali se movimentando. Continuamos com as imagens da nossa câmera exclusiva aqui, né? A Svitulana Fiofanova. A Svitulana Fiofanova. É a medalha de ouro para a Savinova, né? A Maria Savinova da Rússia. Ela que conquistou o ouro nos 800 metros. A Rússia tem uma medalha de ouro até agora nesse campeonato. Vamos então com a repórter Joana de Assis. Diga, Joana. Estou aqui com a fera Verônica Campy Brown. Estava dizendo para ela que estava até tocando. Não sei se vocês perceberam. Ontem a gente teve sensibilidade do DJ, né? Quando o Fabrício ganhou, tocou o Man at the World, que é uma banda australiana. E quando a Campy Brown ganhou, tocou Bob Marley também, né? Você gosta de Bob Marley? Absolutamente, eu gosto. Eu gosto de Bob Marley, ele é ótimo. Então, você gostou do que o DJ colocou essa música? Absolutamente, eu gosto. É tão fácil ouvir os reggae depois que nós acabamos a vitória. Então, nós podemos dizer que os jamaicans são melhores. Eu aprecio, eu aprecio o seu complemento. Nós tentamos o melhor para correr no nível mais alto. E como vai ser o resto da sua temporada? Eu vou voltar para treinamento. Eu estou ansioso para o outdoors. E o principal é que eu quero manter saudável. É o principal. As longas eu sou saudável, eu sei que eu vou correr rápido quando o tempo estiver certo. Então, boa saúde, hard treinamento e eu estou muito emocionada com o outdoors. Sim, porque é só o começo e você tem essa medalha de gold. Então, você tem toda a temporada? Sim. Obrigada. Ok. Obrigada. E você, Brown, você é a menina de gold. Obrigada. Eu aprecio isso. Está aí, simpática. Muito simpática a Brown. Gostou que o DJ lembrou também, fez a sua homenagem, tocou o Bob Marley para ela. E ela, muito simpática, falou para ela, o que a gente pode dizer, né? A Jamaica é sempre a melhor. E ela falou, a gente tenta, né? E aí sorriu muito simpática quando a gente brincou com ela, dizendo que ela era a gold fêmea, né? A mulher mais rápida do mundo também na prova dos 60 metros, que não é exatamente a prova do Bolt, né? O Bolt é os 100 metros e os 200, mas aqui no indoor é a prova mais rápida. Verdade, Joana. E ela realmente parece o Zambolt correndo, né? Porque corre demais, tem muita explosão muscular, tem realmente muita velocidade. É a Verônica Campbell-Brown. Ora, a Svitilana Fiofanova vai para a segunda tentativa de 4 metros e 85. Ela que está brigando pelo ouro com a Fabiana Müller também não passou. Também não passou. É, a gente mostrou, né? Com a nossa câmera exclusiva, o Sport TV está aqui em Doha, no Qatar, mostrando as emoções do Mundial de Atletismo em pista coberta. E agora vem aí também a final dos 60 metros com barreiras do masculino. Yuxiang, o chinês, vai disputar essa final. Daíron Robles também, Fabiana Müller já já vai fazer o último salto, a última tentativa dela para 4 metros e 85. E o Jadel Gregório também já realizou o seu salto, né? A gente está com a imagem da Fabiana Müller. Ela aí está se preparando, né? Está na expectativa. Jadel Gregório acabou de saltar, mas ele queimou o primeiro salto. Um salto muito bom, acima dos 17 metros, mas queimou. Queimou bem também, mais da metade do pé. Fabiana na fase final de preparação, com o seu último salto, a última tentativa para 4 metros e 85. Nervosismo tomando conta dos brasileiros aqui e aí. Por enquanto, Fabiana Müller está na primeira colocação, hein? Por enquanto, ela é medalha de ouro, porque se ela não conseguir saltar agora a 4-85, ela tem que torcer contra a esvetilana Fiofanova. Que terá mais uma tentativa também. Que também vai ter mais uma chance. Parece a história da Keyla Costa no salto em distância. Tem que torcer depois de conseguir fazer o trabalho bem feito. Mas olha, se a Fabiana passar agora os 4-85, é novo recorde sul-americano. E ela vai se aproximar muito do ouro. Vamos, Fabiana Müller. Vamos, Fabiana Müller. Para ganhar o ouro para o Brasil, Fabiana Müller não passa. Ficou nos 4 metros e 80. É o resultado que vale, então. Mas, por enquanto, ela se despede ali da torcida, mas com a medalha do ouro momentaneamente no pescoço dela. Exatamente. Agora, se a Fiofanova também não passar os 4-85, ela é medalhista de ouro para o Brasil. Bom, agora nós vamos acompanhar aí os 60 metros com barreiras, o masculino. Você está vendo aí o David Oliver na raia número 8. O Liu Xiang da China está na raia 7. O Terence Trammell, que é o favorito, está na raia número 4. Mas ele tem também o Petrus Voboda, da República Tcheca. E o Dairon Robles, o cubano, claro, está aí no detalhe para você. Novamente, 5 atletas de altíssimo nível brigando pelo ouro. O Dairon Robles está muito bem concentrado, muito concentrado. Se largar bem, ele não tem largado bem. Se largar bem, o ouro dele. Vamos ver. Tudo pronto para a prova dos 60 metros com barreiras.